Eu já lavei o meu carro, derrubei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada